É bom saber, a CARTOS, a gente sabe que tem um DPO dentro da empresa, uma equipe jurídica que presta toda essa assessoria para vocês aí, nosso jurídico também já teve contato com o jurídico de vocês falando sobre esse assunto, o que é importante é essa abertura entre empresas, mas a CARTOS tem a cada dia trabalhado em cima da LGPD para que todos os sistemas, equipamentos estejam dentro dos órgãos regulatórios. Como é que está esse movimento dentro da empresa? A CARTOS toma papel no processamento de dados, a gente opera uma nuvem que viabiliza os exames serem feitos, então a gente processa as informações, temos as responsabilidades aí. Muitas das informações que a gente recebe, principalmente de cliente, elas têm a finalidade legal, a gente precisa prestar conta para a Anvisa, a gente tem que manter a estabilidade de equipamentos, então a gente tem uma série de obrigações que muita gente não vê, são específicas da indústria, que a CARTOS tem que cumprir e a gente acaba usando os dados para isso. Falando dos projetos e produtos mesmo, essas inovações que a gente está trazendo de nuvem, a gente já está construindo esses produtos com a privacidade por design mesmo. Então, eu comentei, a função do diário via WhatsApp, que seu paciente vai interagir com a gente, eu não preciso saber o CPF dele, eu não preciso saber o nome dele, para mim ele é um código único na minha plataforma, com um número de telefone, depois que o processar e te entregar essa informação a gente vai remover. Então, a gente já está construindo esses produtos levando essa ideia do que é realmente necessário no processamento de dados, que informação a gente precisa coletar, para também ajudar você a entender melhor por que a gente não precisa disso, para que a gente está usando uma informação. e muita gente às vezes acha isso, CARTOS guarda todos os exames do mercado, a gente despreza a maior parte das informações que passam pela nuvem, depois de alguns dias que elas foram processadas. Então, hoje a gente se adaptou, a gente ainda tem coisas a adaptar, mas a maior parte dos produtos de nuvem que os clientes veem já está 100% conforme, você já pode utilizar sabendo que a gente não tem acesso à informação. Tem muito cliente que acha que eu consigo ver o nome dos pacientes dele, eu não consigo, os dados ficam todos criptografados na nuvem, muita gente acha, liga no atendimento, copia aí o exame da nuvem. Puxa, muda tal coisa, faz isso. Muda tal coisa, é. A gente não faz isso, a gente não mexe em arquivos, o dado que chega na nuvem ele fica lá, só você tem acesso.